Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é o último vídeo da série sobre a Batalha de Verdun. Veja os vídeos anteriores para você entender melhor como aconteceu essa batalha. Desde já agradeço o seu like e sua inscrição se você não for inscrito. No final de maio de 1916, as baixas francesas em Verdun aumentaram para 185 mil homens e em junho as perdas alemães atingiram 200 mil homens. A abertura da Batalha do Somme, em 1º de julho, forçou os alemães a retirarem parte de sua artilharia de Verdun para ajudar nos combates nessa nova frente, o que era exatamente o que os britânicos e franceses queriam. O Forte Solville dominava uma crista de 1 quilômetro a sudeste de Fleury e era um dos objetivos originais da ofensiva de fevereiro. A captura do Forte daria aos alemães o controle das colinas com vista para Verdun e permitiria que a infantaria cavasse o terreno de comando. Um bombardeio preparatório alemão começou em 9 de junho e uma tentativa de suprimir a artilharia francesa com mais de 60 mil projetos de gás, o que teve pouco efeito, já que os franceses haviam sido equipados com uma máscara de gás M2 aprimorada. O Forte Solville e seus acessos foram bombardeados com mais de 300 mil projéteis. Um ataque de três divisões alemães começou em 11 de julho, mas a infantaria alemã se agrupou no caminho que levava ao Forte Solville e foi bombardeada pela artilharia francesa e quase todos morreram. Os sobreviventes foram alvejados por 60 metralhadoras francesas que emergiram do Forte e tomaram posições na superestrutura. Trinta soldados alemães do Regimento de Infantaria 140 conseguiram chegar ao topo do Forte em 12 de julho, de onde os alemães puderam ver os telhados das Casas de Verdun e a Torre da Catedral. Após um pequeno contra-ataque francês, alguns sobreviventes recuaram para suas linhas e outros se renderam. Durante o resto do mês de julho, os alemães ficaram na defensiva, mas os franceses se limitaram a fazer pequenos contra-ataques. Em 1º de agosto, um ataque surpresa alemão avançou 800 a 900 metros em direção ao Forte Solville, o que levou a contra-ataques franceses por duas semanas que só foram capazes de retomar uma pequena parte do terreno que havia sido capturado pelos alemães. No dia 18 de agosto de 1916, Fleury foi recapturado e em setembro, os contra-ataques franceses conseguiram grande parte dos terrenos perdidos entre julho e agosto. No dia 29 de agosto, Falkenheim foi substituído como chefe do Estado-Maior-Geral Alemão pelo general Paul von Endeburg e primeiro-intendente-general Erich Ludendorff. Na Primeira Guerra Mundial, cada metro de terra era valioso e os franceses conseguiram tomar setenas de metros dos alemães no início de setembro de 1917. As perdas foram leves, exceto em Tavanes, onde 474 soldados franceses morreram em um incêndio em um túnel ferroviário. Em outubro de 1916, os franceses iniciaram a primeira ofensiva de Verdun para recapturar o simbólico forte do Amon, um avanço de mais de dois quilômetros. Em um bombardeio preliminar de seis dias, a artilharia francesa disparou 855 mil projéteis, usando as mais diversos tipos de artilharia, incluindo obuses e canhões ferroviários superpesados. Pelo menos 20 desses projéteis superpesados atingiram o forte do Amon, um deles penetrando até o nível mais baixo e explodindo um depósito, iniciando um incêndio próximo a 7 mil granadas de mão. Três divisões francesas atacaram e conseguiram avançar 50 metros através do campo de batalha em dois minutos, sem oposição alemã, que foram impedidos de contra-atacar por causa de uma chuva de bombas que eram disparadas pelos franceses nas colinas e os obrigavam a ficar protegidos. Os alemães então evacuaram parcialmente o forte do Amon, que foi recapturado pelos franceses no dia 24 de outubro, por fuzileiros navais e pela infantaria colonial. Mais de 6 mil prisioneiros e 15 armas foram recapturadas no dia 25 de outubro. Os franceses foram recapturando cada vez mais terreno e posições importantes. A artilharia muito pesada francesa bombardeou o Forte Vox na semana seguinte e no dia 2 de novembro de 1916 os alemães abandonaram o Forte após uma grande explosão causada por um projétel de 220 milímetros. A inteligência francesa interceptou uma mensagem sem fio alemã anunciando a partida e uma companhia de infantaria francesa entrou no Forte sem disparar um tiro. No dia 5 de novembro os franceses alcançaram o ponto que era a linha de frente no início da batalha em 24 de fevereiro e as operações ofensivas cessaram até dezembro. Os alemães estavam tendo que dividir seus recursos e soldados em duas grandes batalhas, a Batalha do Somme e a Batalha de Verdun. Os franceses tinham que aproveitar isso e concentrar seus esforços em Verdun, pois apesar de alguns reforços franceses estarem lutando na Batalha do Somme eram os britânicos que formavam a principal força de combate aliada nessa batalha. Os franceses organizaram uma segunda grande ofensiva em Verdun contando com quatro divisões e mais quatro na reserva além de 4 mil peças de artilharia. Do lado alemão havia cinco divisões que tinham 533 armas de artilharia e 21 mil soldados, sendo que dois terços deles estavam na linha de frente que era uma linha de frente de 2.300 metros de profundidade e um terço desses soldados estavam na retarguada. Algumas divisões alemães estavam desfalcadas, algumas que normalmente tinham 7 mil homens de infantaria contavam só com 3 mil. Na manhã do dia 15 de dezembro, os franceses iniciaram um bombardeio que durou seis dias e que despejou mais de um milhão de bombas nos alemães. O bombardeio francês final foi dirigido a partir de aviões de observação de artilharia, caindo em trincheiras, entrada de escavações e postos de observações alemães. Além de impedir o recuo alemão, esse bombardeio impediu que tropas de reservas chegassem para ajudá-los. A defesa alemã, então, entrou em colapso e daquela força alemã de 21 mil homens, 13.500 foram perdidos, a maioria tendo sido presos enquanto estavam sob cobertura e feitos prisioneiros enquanto a infantaria francesa chegou. Apesar de atacar em péssimas condições meteorológicas, os franceses conquistavam cada vez mais regiões dos alemães. Batalhões e divisões de reservas alemães não conseguiram chegar à frente a tempo e, quando chegaram, os franceses já haviam consolidado essa sua nova linha avançada. Todos esses pontos de observações e estratégicos, como o Forte Vaux e o Dômon, estavam com os franceses, que fizeram 11.387 prisioneiros e capturaram 115 armas de artilharia. Nem os franceses esperavam um sucesso tão grande. Lachol, o comandante alemão do 5º Exército, e o general Hans von Zil, comandante do 14º Corpo de Reserva, foram demitidos em 16 de dezembro. Era o fim da Batalha de Verdun, pois no fim da batalha nenhum dos dois lados conseguiram conquistar terreno que já não possuíam em fevereiro de 16. Por outro lado, a batalha pode ser considerada, sim, uma vitória francesa, afinal, conseguiram conter os alemães mesmo quando quase colapsando e conseguiram demonstrar imenso valor em combate. No total, mais de 2.300.000 soldados franceses e alemães lutaram nessa batalha, que durou mais de 300 dias, e não há dados exatos sobre o número de mortos na batalha. Estima-se que o número somando as perdas dos dois lados seja entre 596.000 a 976.000 homens, sendo mais de 305.000 mortos, sendo 143.000 mortos alemães e 162.000 mortos franceses. Em 2014, o pesquisador William Philpah escreveu que o total de perdas em Verdun e nas regiões vizinhas pode chegar a 1.250.000 mortos, feridos, desaparecidos ou capturados. A batalha foi caracterizada também pelo terreno ruim, lama, doenças e outros tipos de privações que pesaram nos combatentes de ambos os lados, física e psicologicamente. Valeu por assistir até aqui e espero que tenha gostado desse conteúdo. E até a próxima!